A 7 da manhã em Cabo Verde, vamos então para as notícias. É o primeiro jornal que está a começar, como sempre a abrir os destaques da edição. A greve dos profissionais da saúde tem início amanhã, mas é determinante o segundo encontro de hoje com o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças e a ministra de Saúde, encontro com os sindicatos. Acesso a cuidados e tratamentos é o lema do Dia Mundial da Diabetes. O mesmo desde 2021, entre 3 a 4% da população caberdiana sofre de diabetes militos. O número de associações, clubes e empresas atestam a importância crescente que os cabo-verdeanos estão a dar ao mar. A constatação vem de Aldemir Pio de Jeucevé, orador no painel Um Mar de Desportos Náuticos, por descobrir em Cabo Verde, programação da Ocean Week, já na sexta edição. O primeiro parque arqueológico subaquático de Cabo Verde vai ser sediado na ilha da Boa Vista, anúncio da Presidenta do Instituto do Património Cultural, Ana Samira Baessa. Livro com zero taxas e impostos a partir de janeiro de 2024, uma garantia dada ontem pelo vice-primeiro-ministro na abertura do sexto encontro internacional de poesia da Macaronésia. Cimeira das Mulheres Empreendedoras, uma promoção da OMCV, realiza-se hoje, vai ser escolhida a Mulher Empreendedora do Ano. A Fundação Menos Álcool Mais Vida quer encontro de instituições e desportistas sobre a venda de bebidas alcoólicas nos recintos desportivos. São os destaques, agora o desenvolvimento das notícias. A edição é do Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá o Hamas. A situação em Israel complica-se. O Hamas diz que está pronto para libertar até 70 mulheres e crianças, reféns na faixa de Gaza, em troca de uma trégua de cinco dias com paralisação total das operações militares. Mas o governo israelita ainda não se pronunciou. O presidente norte-americano, George Biden, já disse que o principal hospital da faixa de Gaza deve ser poupada. A Organização Mundial da Saúde diz que faltam 48 horas para se esgotar todas as possibilidades de tratamento nos hospitais da faixa de Gaza. Falta eletricidade. É já amanhã o início da greve de três dias dos profissionais de saúde, montada para 15, 16 e 17 de novembro. A reunião entre os sindicatos e a equipe negocial ocorrida sábado passado terminou sem acordo sobre os serviços mínimos em caso de greve. Como condição para o levantamento do pré-aviso de greve, os sindicatos definiram linhas vermelhas, a revisão da tabela salarial dos médicos e enfermeiros, o pagamento adequado das horas extraordinárias ao pessoal de apoio operacional e a operacionalização da carreira médica definida desde o ano passado. De facto, o que apresentaram no encontro é que a implementação do plano de carreiras, funções e remunerações vai ser aprovada e com o efeito a partir de 1 de janeiro de 2024. E depois dessa implementação, vai-se trabalhar os cadernos dos estatutos especiais das carreiras, portanto, a carreira médica de informagem, e só vão poder trabalhar esses estatutos depois da implementação do PCFR. Só que, uma das coisas que nós queremos é que a implementação destes estatutos especiais tenham implicação a partir de janeiro de 2024, ainda que venham a ser republicados depois de janeiro. Chegado a este ponto, a reunião de hoje gravita em torno de um cronograma proposta do Governo. Vai depender daquilo que pode responder às nossas expectativas e também das expectativas, claro, dos trabalhadores. Entretanto, até o fecho desta reportagem ontem à noite, os sindicatos ainda não tinham em mãos o cronograma para análise. Nós estamos esperançosos que a qualquer hora podem enviar-nos o documento. Nós estamos sempre dispostos a trabalhar a qualquer hora. Para isso, o documento tem que vos chegar em mãos. Com certeza. O que é que pode significar este atraso com relação ao envio do DAL Cronograma para vocês analisarem? Bom, na verdade, isso é uma questão que eu não posso saber, nem responder. Correm o risco de ir para o encontro com uma análise muito ao de leve, ao diploma? Com certeza. Nós precisamos de tempo para analisar a questão. E eu acho que o Governo está consciente. Nós temos uma greve marcada. 15, não é? É o início da greve. Pois, estamos de facto em cima da hora. O que nós queremos dizer é que depois não nos venham em responsabilidade se nós não tivermos tempo para levantar a greve. Farámos com o Secretário Nacional do Sindicato da Administração Pública por volta das 20h30. A Ronda Negocial com o Governo deve iniciar dentro de poucas horas. O Primeiro Jornal desconhece se o Cronograma terá sido enviado aos sindicatos ou não. O Governo mantém a abertura em resolver as reivindicações do pessoal de saúde. Declaração ontem à saída do primeiro encontro da Ministra da Saúde, que acredita que o acordo final é fechado hoje. O Governo promoveu esta reunião precisamente porque temos a consciência que temos que dialogar com os parceiros de desenvolvimento que são os sindicatos, que temos que ouvir os representantes dos profissionais e, sobretudo, temos a consciência que temos desafios e pendências que são urgentes. Temos toda a abertura em juntarmos as forças para resolvermos essas pendências. Vamos trabalhar num cronograma para a resolução dessas pendências. Ficou claro que tanto é a preocupação do Governo para resolver essas pendências, que há todo um quadro legal que vem sendo desenhado ao nível do Ministério da Modernização, para podermos resolver de uma forma holística os desafios e não ficarmos com questões pontuais para estarmos a resolver pontualmente. Filomena Gonçalves reafirma que os profissionais da saúde são o ponto fulcral para a segurança sanitária de Cava Verda. Acesso a cuidados e tratamento é o lema do Dia Mundial de Diabetes. O mesmo um dia instituído em 1991, o mesmo lema vigora desde 2021. Entre 3 a 4% da população capo-verdiana sofre de diabetes militos. São dados saídos de um inquérito realizado há dois anos, um número que tende a aumentar, como sublinha a Presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Saúde Pública, em entrevista à jornalista Carmelita de Rosário. A diabetes militos é uma doença que pode ser prevenida se os cidadãos seguirem à risca comportamentos da vida saudável, o que muitas vezes não acontece. Os dados não são do todo preocupantes, porém, requerem uma certa atenção das autoridades de saúde, adverte Maria da Luz Lima, quando 3 a 4% da população capo-verdiana sofre de diabetes. É uma situação, não é das piores no mundo inteiro, cerca de 3 a 4% da população capo-verdiana está afetada, mas essa porcentagem pode aumentar se realmente não começarmos a mudar os nossos hábitos, não só hábitos alimentares, como também a redução do sedentarismo e outras causas da diabetes. Preocupantes, sim, são as consequências da doença quando há casos de complicações, sobretudo o pé diabético, sublinha a Presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Saúde Pública. O serviço de cirurgia dos hospitais tem tido frequentemente casos de pessoas com pé diabético e muitas vezes há necessidade de se fazer amputação, que é uma das consequências da diabetes médica. A prevenção e o tratamento precoce são fundamentais para prevenir e gerir a doença e evitar desfechos menos felizes, nota Maria da Luz Lima. E muitas vezes, se a pessoa não tem o cuidado de fazer, de medir o nível da glicemia no serviço de saúde regularmente, às vezes, quando se dá conta, já está na fase dos sintomas. Por exemplo, há muitas pessoas que são diagnosticadas de diabetes no serviço de oftalmologia. Por quê? Porque a diabetes começa, o açúcar, a glicose acumula-se no globo ocular e as pessoas começam a ver mal. Então, vão à consulta de oftalmologia e dizem que estão a ver mal e às vezes já é uma fase que já está muito avançada e então, muitas vezes, é necessário fazer um tratamento muito mais agressivo, não só com anti-diabéticos orais, como também com a insulina para se fazer esse controle da diabetes. Por isso é que o diagnóstico precoce é fundamental, o tratamento adequado e atempado é fundamental. O seminário sobre o Dia Mundial da Diabetes, educar para proteger o futuro, decorre esta manhã, na sala de reuniões da Delegacia de Saúde dos Árgãos. Resulta de uma parceria entre o INSP, a Delegacia de Saúde de São Lourenço dos Árgãos e a Região Sanitária de Santiago Norte. O número de associações, clubes e empresas atestam a importância crescente que os cabo-verdeanos estão a dar ao mar. A constatação vem de Aldemir Pio, da GEOCV, um dos oradores do painel, um mar de desportos náuticos por descobrir em Cabo Verde, a meio da manhã, na programação da Ocean Week, já na sexta edição. Se não conseguir chegar num nível onde tudo cabo-verdeano, se a bem nadar, já não tem que começar a desvalorização das potências que não têm. Então, por uma questão, esse também é um dos objetivos da GEOCV, de associações que não têm natações na Cabo Verde, é que elevar a prática da natação, a segurança marítima para tudo cabo-verdeanos. Então, a partir disso, não está conseguindo desenvolver outros projetos em outros níveis. Aí já está a passar a linha do desporto, de modo que já me tinha dito, já está a ir para outros patamares. Encarar natação como uma atividade de ensino na quadra de disciplina de educação física? Um dos integrantes da GEOCV, que é professor de natação também em várias escolas, o São Vicente, é querendo desenvolver essa questão do ensino da natação. Já para quem ensina, eu queria começar no liceu, mas com a ideia de chegar desde o ensino básico, porque se não conseguir trazer esse ensino da natação nas escolas, não conseguir ter para frente, no futuro, um maior número de cabelhantes, que se bem nadar, trazer segurança, para quando ele está perto de um menino. E também, ele é um desporto que, em todas as idades, ele é possível de ser executado, sem impacto. Então, essa é a ideia, desde a criança na escola, até o adulto, se está ciente de saber, de ter uma natação segura, para ele e para quem está próximo. O fim do dia de hoje da Ocean Week termina perto das 6 da tarde com uma conversa sobre a promoção do empreendedorismo no sector da economia azul. O primeiro parque arqueológico subaquático de Cabo Verde vai ser sediado na Ilha da Boa Vista. Dos 120 antigos naufrágios catalogados, 47 estão localizados na ilha, razão pela qual o Instituto do Património Cultural decide que a Boa Vista é um destino propício para a investigação subaquática, que decorre de hoje a 18 de corrente. Em exclusivo ao primeiro jornal, a presidente do IPC, Ana Samira Baessa, destaca que com esse passo o Cabo Verde vai poder potencializar o turismo subaquático na Nivás através das boas práticas de margulhão. Com essa prospeção subaquática que se enquadra no âmbito do projeto Margular 2, Cabo Verde vai estar em condições de potencializar de uma sentada os antigos naufrágios e o turismo na Ilha da Boa Vista, sublinha a presidente do Instituto do Património Cultural. Estes naufrágios já estão catalogados já estão referenciados, o total de 120, portanto, 47 estão registados na Ilha da Boa Vista. O nosso objetivo é aproveitar, portanto, o contexto turístico desta ilha, mas também na necessidade de nós criarmos e potencializarmos outros recursos para o desenvolvimento do turismo que assenta, portanto, no valor histórico e cultural da própria ilha. Esta atividade vai coroar este processo de intervenção, portanto, da investigação, a catalogação, depois a melhoria do espaço de interpretação dos achados arqueológicos através do novo Museu de Arqueologia da Boa Vista. A ideia, explica Ana Samira Baessa, é criar no país o primeiro parque arqueológico subaquático. Esta intervenção prevê a criação do primeiro parque arqueológico subaquático em Cabo Verde. Nós, por exemplo, estamos a tomar como experiência este projeto, portanto, que já foi implementado com muito sucesso na Ilha dos Açores, ligado à criação dos parques arqueológicos subaquáticos e tem sido, portanto, um nicho importante. Realizada em colaboração com os técnicos da área do mergulho e arqueologia do Senegal e da Universidade Nova de Lisboa, a prospeção subaquática que ora se realiza prevê também uma formação e exploração marinha sustentável destinada tanto aos técnicos do Instituto do Património Cultural quanto aos operadores turísticos, peixeiras e demais profissionais ligados ao mar e ao turismo. Livros com zero taxas e impostos a partir de janeiro de 2024, incluindo a taxa estatística, uma garantia dada ontem pelo vice-primeiro-ministro na abertura do sexto encontro internacional da poesia da Macaronésia que homenageia o poeta Jorge Barbosa. Miriam Lopes dos Santos. O sexto encontro de poesia da Macaronésia conta com 28 comunicações e junta poetas dos quatro arquipélagos da Macaronésia e de Portugal continental, tanto nas perspectivas humanas como teóricas e científicas da poesia. Em tempos conturbados, o papel da poesia em prol da paz também deverá estar em destaque e os poetas pretendem fazer-se ouvir conforme a escritora e comissária de Cabo Verde, Vera Duarte. Mas que a poesia se sente-se interpelada a fazer também qualquer coisa em prol da paz mundial, em prol da cessação da guerra. E então, daqui do nosso encontro, vai sair também um apelo às Nações Unidas no sentido de estimular este processo de procura da paz mundial. E também um apelo de misericórdia, pedir misericórdia aos beligerantes que, por favor, parem de ceifar vidas inocentes. A poesia, enquanto um veículo de promoção de humanidade, foi também destacada por João Carlos Abreu, comissário internacional do Encontro de Poesia da Macaronésia e um dos seus fundadores. Este encontro internacional de poetas é o testemunho de quanto estamos empenhados em valorizar as nossas culturas com intercâmbios fundamentais para desenvolver novos laços de amizade e, com esses, aproximar os arquipelos da Macaronésia numa afirmação das nossas presenças no mundo mais vasto, como construtores de pontes entre os diferentes povos do universo. A festa da poesia nas Ilhas da Morabés homenageia o poeta cabo-verdiano Jorge Barbosa, o ministro das Finanças, que era em parceria com a Câmara Municipal da Praia ter um busto daquele poeta no centro do platô. Olavo Correia, vice-primeiro-ministro, confirmou na abertura do encontro o empenho na criação do Estatuto do Artista, mas também a eliminação de qualquer taxa ou imposto sobre livros. E mais, eu mandei ver que impostos e taxas se inseriam sobre os livros. As taxas de impostos que inseriam sobre os livros vamos eliminar. A taxa estatística que inseria sobre os livros vai ser eliminada e, a partir do próximo ano, os livros vão pagar zero escuros de impostos e taxas porque é uma sociedade que não lê e é uma sociedade que está condenada ao fracasso. Cabo Verde e os Açores, Vozes Circulantes, Jorge Barbosa e Pedro Silveira. É o tema da conferência inaugural do 6º Encontro Internacional de Poesia da Macaronésia. A elaboração de uma agenda de empoderamento económico da mulher é a ponta final do projeto da OMCV, Empoderamento de Mulheres e Manilas, em Cabo Verde, o caminho para o desenvolvimento. A informação é certificada pela coordenadora do projeto no programa de discurso direto de ontem à noite. Outra atividade do projeto é a Cimeira das Mulheres Empreendedoras que se realiza hoje na cidade da Praia. A Cimeira das Mulheres Empreendedoras de Cabo Verde resulta de um concurso que foi lançado em setembro pela OMCV, onde nós chamamos mulheres empreendedoras donas de pequenas e microempresas a candidatarem-se para este concurso. Foram avaliadas 123 propostas. Dessas propostas, nós retemos 10, que são as finalistas, e já tínhamos como um dos parâmetros de ter uma candidata finalista por ilha e dois para a ilha de Santiago. Beatriz Monteiro esclarece que 3 das 10 finalistas vão ser premiadas depois da apresentação dos projetos. Apresentar os seus projetos tanto no palco, frente de um júri e de um público, em formato pitch. Então vão ter 5 minutos para fazer uma apresentação que seja muito convincente, breva e clara daquilo que elas estão a promover através do negócio. Após essas apresentações, o júri irá avaliar as candidatas e também iremos abrir votações online para que o público presente possa também participar. 25% da nota final será o resultado da votação online do público e 75% será a avaliação feita pelo júri. E ao longo do dia de hoje há uma série de conferências e apresentação de casos de sucesso. A Cimeira das Mulheres Empreendedoras é a primeira do formato que se realiza em Cabo Verde. Além das três classificadas no Concurso Nacional de Negócio, vai ser escolhida a Mulher Empreendedora do Ano. A abertura da Cimeira está por conta do vice-primeiro-ministro e do embaixador dos Estados Unidos que financia o projeto com conclusão marcada para maio do ano que vem. A quebra de receitas nos recintos esportivos, provocada pela proibição da venda de bebidas alcoólicas, volta à atualidade mediática com as mais recentes declarações da dirigente Jeneia do Sal e em Santiago Sul. O presidente da fundação Menos Alcool Mais Vida defende que a questão deve ser debatida. Um excesso de linguagem que eu até entendo pela questão emocional, o responsável no sal afirmou que a lei foi feita para matar o futebol, para destruir o futebol. Não é claro que a gente entende, quer dizer, se há uma redução significativa de receita, mesmo por uma causa boa, mas se há essa redução significativa que eventualmente põe em perigo a própria atividade, eu entendo que isso provoca uma reação emocional forte. Não é por aí, quer dizer, existe o problema, existe uma redução de receitas, há que discutir, há que tentar ver se há alguma forma de compensar. Manoel Faustino propõe um debate com o envolvimento de entidades como o Instituto do Desporto da Juventude e a Comissão de Coordenação do Álcool e a Outras Drogas. Eu acho que nós todos estaremos a ganhar. Eu penso que o IDJ, CCAD, nós, como Organização da Ciudade Civil e várias outras, podem sentar-se com dirigentes esportivos e discutir. e informar quais os grandes objetivos, mas admitir que se há dificuldades geradas pela aplicação da lei, que do meu ponto de vista é uma lei muito boa, se há dificuldades, vamos analisar, vamos identificar e tentar encontrar saídas, porque essa lei é uma lei da saúde, é uma lei que promove a saúde da população. É preciso não esquecer que quase todos os grandes problemas sociais que nós temos que se obrigar ao ângulo. Violência, violência doméstica, violência sexual. O presidente da Fundação Menos Álcool Mais Vida deixa no ar que parte das taxas sobre as bebidas alcoólicas deve ser canalizada à gestão dos recintos desportivos como forma de compensação por lucros cessantes. A Federação Nacional dos Médicos em Portugal promove hoje e amanhã greves e manifestações e convida a população a juntar-se aos protestos em Lisboa, no Porto e em Coimbra em defesa do Serviço Nacional de Saúde. Cabo Santos dizer ainda que o Ministério Público ainda em Portugal vai recorrer das medidas de coação dos cinco arguidos detidos na investigação aos negócios do lítio e hidrogênio e centro de dados de sinos que saíram ontem em liberdade por decisão do Tribunal. Vamos ver, Carlos, no que é que isso vai dar. O Primeiro-Ministro António Costa ainda não foi chamado. Passam agora 23 minutos das sete da manhã. Foi assim o Primeiro Jornal edição para esta terça-feira com o Júlio Vera Cruz Martins. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV. O rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.